As crianças da creche de Arrute Costa dos Santos Desejam no Iapê e da Penha para o Brasil uma vida de encantos As crianças da creche de Arrute Costa dos Santos Desejam no Iapê e da Penha para o Brasil uma boa vida de encantos Sonhar é bom e é legal Criar e crer num feliz Natal Pra humanidade com a Santa Paz Celestial Viver um feliz ano novo do bem Com os anjinhos do céu cantando amém Sonhar é bom e é legal Crer num feliz Natal Pra humanidade com a Santa Paz Celestial Viver um feliz ano novo do bem Com os anjinhos do céu cantando amém Amém Jesus Cristo de Belém Amém Jesus Cristo de Belém Feliz Natal, bom ano novo pra você Meu grande amor Nova vida pro nosso povo Saúde, luz e flor Feliz Natal, bom ano novo pra você Meu grande amor Nova vida pro nosso povo Saúde, luz e flor Saúde, luz e flor Saúde, luz e flor